Boa tarde pessoal, serviço finalizado, porta pivotante, abre para os dois lados, um lado da porta com 90, o outro parte menor, para auxiliar a abertura, tá aqui ó, serviço finalizado, abre a porta, esse lado aqui também abre, para auxiliar para entrar o móvel mais largo, tá aí ó, fecha a porta lá para mim, vamos lá Tá tomando? Tô Travar em cima e em baixo Puxa e sobe Aê 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 O Aê Obrigado.